O Partido dos Trabalhadores é talvez a maior conquista da classe trabalhadora desde a redemocratização do país. Eu tenho certeza que a classe trabalhadora reconhece o PT como tal e sabe valorizar as conquistas da última década. Uma década muito importante para a população brasileira, com crescimento econômico, distribuição de renda, acesso à educação. O presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram uma verdadeira revolução no Brasil. Estamos num momento delicado da economia nacional, temos que saber lidar com este momento, porque ele será transitório e nós vamos logo, logo recuperar o ímpeto da nossa economia, que continua muito forte, fundamentos muito fortes. Então é saber navegar em águas turbulentas agora. Eu tenho certeza que ali em frente a gente retoma novamente, porque os fundamentos estão sólidos. Olha, eu penso que o PT vai, como o principal partido da base de sustentação do governo, oferecer a sua melhor reflexão, para que o governo corrija rumos, acerte o compasso, e voltemos a ter o ímpeto de transformação que mantivemos durante mais de 10 anos. Eu acho que é isso que a população quer. E aí E aí E aí Obrigado.